Qual é a importância de fazer um trabalho desse em Macaé, com um elenco daqui da cidade? Acho fundamental, acho que essa troca que existe no mundo da arte, ela tem que estar presente, é um momento de comunhão entre atores e a troca é latente. Quando cheguei aqui fui surpreendido com uma classe artística afim, profissional, conheci olhares que eu jamais esperei que eu fosse conhecer, tá aqui o exemplo do Ademir, que é um dinossauro do teatro, né? Que, enfim, e jovens atores que também estão começando assim como eu, eu fico feliz, me sinto honrado, tá sendo um divisor de águas na minha carreira, tá fazendo o personagem de Jesus na Paixão de Cristo, e Macaé tá sendo um marco na minha carreira, e eu queria dizer que eu me sinto honrado de poder estar aqui representando pra vocês, e espero que vocês gostem. Ok, obrigado.